Música Tá bom, aí João, aí João, aí João, não passa dele não, vou levar nas costas a bola Olha, olha a tensão aqui Bateu o final de novo, bateu o final Bateu o final Bateu a bola aqui Nossa Acabei, acabei, acabei Achei de bate, bate Bateu o final Bateu o final Bateu o final Vai João, vai Bateu 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 Ganhou 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 Bateu Sai bolando, sai bolando Bolão, João Cadu 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 Tá bom Cadu, ei, viu que tá mas na mana, vai pra cima, tá bom, sai jogando, abre pra receber a bola Olha o bateu Cadu, Cadu, Cadu Goal! Boa, Carlos! Carlos! O gol! Deixa o passe, olha o seu passe! Vamos para o corpo, para o corpo! Luar, levanta a cabeça! Levanta a cabeça! Fugou, fugou! Isso, três! Calma, qualidade! Boa! 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 Vai! Qualidade do treino, qualidade da muita coisa! Sai do queiro! Sai do queiro! Olha primeiro! João! Não desiste! Não desiste! Levanta! Ganhou, João! Boa, João! Tchau! 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 Tchau!